Vereador Serginho aproveita o recesso parlamentar para visitar obras em bairros de Erechim. E veja também, programa Direto ao Ponto traz à tona a questão das queimadas e incêndios nesta época do ano. TV Câmara vai às ruas para saber, você acha que os motociclistas são prudentes no trânsito de Erechim? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Câmara Notícias. O vereador Serginho aproveita o recesso parlamentar para visitar obras que ele ajudou a encaminhar em bairros do município de Erechim. O vereador Serginho está aproveitando o recesso parlamentar para realizar diversas visitas nos bairros em que ele ajudou a encaminhar obras de melhorias. Nas últimas semanas, o vereador visitou obras de pavimentação nas ruas Santa Lúcia, Estevam Gavenda, São Benedito, São Brás, Santa Marta, Santo André, José Vavruc, entre outras. O vereador conversou com a TV Câmara. Nós estamos fazendo a fiscalização das obras que estão sendo feitas, que foi no bairro Pitvilagem, Cristo Rei, Progresso, as limpezas. E a continuação dos calçamentos que a gente já está fazendo novamente este ano, continuando o que vem. Ver a alegria daquela população de hoje saber que na frente da sua casa tem o asfalto, saber que na frente da sua casa tem calçamento. Para nós é uma alegria e para eles, vocês não imaginam a felicidade de ver as crianças brincando, a família reunindo, todo mundo no Chimarão, conversando e comentando dessas obras, que é uma obra que vem trazer em benefício toda aquela comunidade, que é uma comunidade que precisava dessas obras. Então nós, assim, ficamos muito felizes junto com a população. O programa Direto ao Ponto conversou na última semana com o major do Corpo de Bombeiros de Erechim, que fez um alerta sobre cuidados com queimadas e incêndios nesta época do ano. Na última semana, o programa Direto ao Ponto trouxe à tona a problemática das queimadas e incêndios nesta época do ano. Como convidado, o major Alexandre Bittencourt, do Corpo de Bombeiros de Erechim. O major comentou principalmente sobre os problemas em realizar pequenas queimadas em pátios de residências. Convocados por esses pequenos descuidos, né? As pessoas fazendo queimadas em local inapropriado, as pessoas que jogam um cigarro aceso junto à mata, provocando um início de incêndio. As pessoas que fazem uma fogueira e não controlam a sua limitação. Os próprios, às vezes, moradores fazem uma capina em seu terreno, juntam todo aquele material orgânico que poderia virar adubo e colocam fogo para ver com que ele se dissipe de forma mais rápida. Mas aquele fogo, além de estar prejudicando o meio ambiente, pode causar um grande incêndio. Então tem que ter muito cuidado, a gente recomenda que não façam esse tipo de coisa. A queimada não é uma boa opção. Que se tenha sempre uma questão de reciclagem, mesmo do material de capina, né? E que se tenha uma cultura de prevenção, realmente, para evitar esses prejuízos enormes que a sociedade toda tem. Tanto o material, a exemplo do que aconteceu nesse incêndio, quanto também é o meio ambiente, né? O quanto o meio ambiente leva para se recuperar em uma queimada, em situações de emissão de gases tóxicos na atmosfera. Então é muito importante que a população toda se conscientize com relação a não provocar esse tipo de queimada. Major, então o senhor ressalta que o maior problema é sempre a falta de conscientização das pessoas. Porque a maioria dos incêndios florestais, incêndios em matas, ele acontece por causa humana. O percentual causado por situação natural, por causas naturais, é bem insignificante. Nós colocaríamos aqui uma descarga atmosférica que possa provocar um início, um princípio de incêndio, uma situação de queima espontânea, que é raríssima, né? Então, 98% dos casos dos incêndios em matas são provocados pelo homem. Então, o maior chamamento aqui que serve para o programa é a questão da cultura, de se ter uma cultura de prevenção, saber que aquele pequeno incêndio... Às vezes a gente vê as crianças brincando de colocar fogo no mato, né? E eu tenho que ter essa consciência de chegar lá e orientar. Não, não façam isso. Pode provocar um incêndio maior, né? Imagine, por exemplo, colocar um fogo num terreno baldio que tem ao lado da minha casa. Isso pode estar trazendo um risco para a minha própria casa. Daqui a pouco eu estou queimando meu muro, estou queimando a aba da minha casa. Não prejudica a vizinhança toda? A vizinhança toda e o próprio meio ambiente. Criação de empregos é pauta do Câmara Entrevista. Somente no ano de 2011, o município de Erechim gerou mais de 2.600 novas vagas no mercado de trabalho. No ano de 2011, Erechim gerou 2.615 novas vagas de trabalho. Destaque para os setores da indústria de transformação e construção civil. A TV Câmara abordou esse tema através do programa Câmara Entrevista. A questão das empresas aqui, principalmente as empresas aqui de Erechim, são montadores de ônibus, né? A Comil, a Comil, que passou de 9 para 19, 20 ônibus dia. A Entrevista, que vem crescendo bastante nesse ramo, com a questão naval, Petrobras, questão naval. Então, isso positivamente é um setor que, mais tarde, ele pode até ultrapassar esse setor aí do ramo de construção civil. O setor da construção civil também vem crescendo. Acho que a questão da liberação de créditos, imobiliários, os próprios programas da Caixa Econômica Federal, creio que devem ter contribuído significativamente para isso. Com certeza, porque antes o trabalhador não tinha muita alternativa. quer dizer, ele chegava lá para pegar empréstimo, né? Ele era barrado por alguma coisa. Agora tem um acesso mais livre, que se tornou mais fácil esse acesso para poder fazer a prestação da sua casa própria, né? Deixar do aluguel e morar no que é dele. Então, isso positivamente é a construção civil. Também esse ramo está de parabéns, porque são dois setores, né? Metalurgia e civil, que estão nesse âmbito de crescimento. O vereador Hernani Melo propõe lei que regulamenta as tarifas para o transporte coletivo em Erechim. O vereador Hernani Melo está propondo uma alteração na lei que regulamenta o reajuste nas tarifas do transporte coletivo urbano de Erechim. A proposta prevê que a apreciação do reajuste nas tarifas passe também pelo poder legislativo, deixando assim de ser apenas por decreto do executivo. Hernani enfatiza que a sua proposta se baseia em beneficiar os usuários do transporte coletivo e ressalta que a Câmara de Vereadores tem uma enorme responsabilidade em questões relevantes ao município. O vereador destaca que são mais de 16 mil pessoas que circulam com o coletivo urbano através de dados da concessionária. Você acha que os motociclistas agem de forma prudente no trânsito de Erechim? A TV Câmara foi às ruas para ouvir a opinião da população. Eu tenho muitos que respeitam e muitos que não respeitam. Às vezes acho que sim, né? Depende da pessoa. Não respeitam nada. Porque eles andam demais, correm demais. É tudo para... tem horário para entrega, tem isso, tem aquilo, querem fazer bastante viagem. Acredito que os motociclistas de Erechim, existem os motoboys, existem pessoas que andam normal com as motos, elas podem respeitar o trânsito sim, mas existem também aqueles abusados que tiraram sua carta recém, que não respeitam nem os sinaleiras, nem as faixas de segurança, porque quem trabalha, quem necessita das motos, das motociclistas, essas pessoas sim respeitam o trânsito. Com certeza, o desrespeito dos motociclistas é evidente. As outras passagens em fila dupla, eu acho que são as de teleentrega, pela rapidez, né? A necessidade de entregar os produtos rapidamente. Aqui em Erechim o que falta é a educação no trânsito. O que precisa hoje em Erechim é conscientizar tanto os motociclistas como os pedestres para uma melhor condução do trânsito. Não, acho que não. Não, mas eles são respeito. Eu acho que não. O que eu acho nos motociclistas é o seguinte, por que eles têm que andar mais com o automóvel? Tu anda a 60, passa um 80, anda a 80, passa um a 100, no meio dos carros. Eles são um caro que nem nós, só que faz uma zigue-zague, né? Eu vou te falar uma coisa séria, nem que estão me ouvindo. Quando eu vejo um motociclisto acidentado, nem toda vez eu tenho pena. Eles passam pela gente assim, parecem tão desesperados. Nem um pouco. A maioria deles são irresponsáveis. Creio que quando eles sobem numa moto, eles não pensam que tem pai, nem mãe, nem irmão. Não existe ninguém. Eles acreditam que eles são os donos de tudo. Além de desrespeitar a sinaleira, eles desrespeitam a vida. Creio que deveria haver uma fiscalização maior sobre eles, bem como os responsáveis, se é que dá para chamar de responsável, um pai que dá moto para pessoas. Apesar de que tem muitos irresponsáveis que têm filhos. Eu penso que eles não pensam nos seus filhos, nem na sua família. Porque eles não respeitam o meu sinal, às vezes você está passando na faixa de segurança, e eles não param. Você tem que esperar eles passarem para passar. Não respeito. É por causa que eles vão e a gente tem que, às vezes, correr. Eu acho que é falta de responsabilidade e a própria educação que falta. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Poder Legislativo e sobre a TV Câmara, você já sabe. Acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Grande abraço e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto